MÚSICA Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder E ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito Vem a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus te grita e te glória Jeová, Deus te glória Jeová, Deus te glória Vai mudar a sua história hoje aqui Quando Deus quer fazer ele, ninguém pode parar Quando manda pensar, depois promete verá Mas a luz mereceu, mas a água subiu E se ele sobrava de fé no escudir Ele sempre resolve sem ter opinião Pelo homem sem ter opinião Seu homem sem ter opinião Pelo homem sem ter opinião Pelo homem sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus te grita e te glória Jeová, Deus te glória Jeová, Deus te glória Jeová, Deus te glória E se ele sobrava de fé no escudir Ele sempre resolve sem ter opinião Pelo homem 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 sem ter patronal Este é o Deus do céu e seu irmão Este é o Deus do céu e este é o Deus do céu e seu irmão